e aí pessoal beleza e aí pessoal beleza que é o maicon belezinha com vocês quero mostrar o meu apartamento novo no gta 5 gta v que é o meu apartamento vocês podem ver ó tá vendo a minha decoração no jardim meu tapete importado aqui é minha cozinha americana eu faço meus lanchinhos aqui é uma janela onde eu vejo os players trocando tiro lá embaixo lá é a rua que é o fundo dos outros prédios lá é a rua aqui onde eu fico observando as estrelas entendeu nada de ostentação nada aqui ó a sala minha tv de plasma e assistir um pouco é só sentar um pouco aqui no sofá entendeu tem uma programação pra assistir tv ó aqui ó pra assistir tv vou ligar tv pronto só um instante está sintonizando só um minuto aí ó aí é lá embaixo na minha garagem que os dois carros lá é meu eu lembrando que eu comecei a jogar já tem há pouco tempo agora eu não vou parar a campanha no 4 só iniciei a pedido de um dos inscritos oi esse barulho estão ouvindo aí o pessoal passando na rua lá e a câmera tem som tem um play lá fora a câmera pegou ele pensa que está escondido mano vamos ver procurar aqui vamos lá assistir um pouco de tv programação desenho animado aqui a porta principal porta de entrada aqui a porta da garagem porta da garagem tá vendo aqui dentro da garagem pronto tem mais o que ver aqui não acaba de mostrar o apartamento então rolezinho comprar uma roupa nova desligar aqui a tv vai de mostrar aqui o outro janelão dá pra ver mais lá na frente sofázinho vou ter que dar uma reformada nesse nesse apartamento que ele não tá do jeito que eu quero não quero deixar ele igual a mansão do scarface aqui é o meu quarto do tira uma sonequinha quando aquele soninho tem quando aquele soninho eu tiro uma cochilinha aqui ó a minha cama que bacana que soninho ae tem que acabar de mostrar o vídeo é tirar um soninho cansado aqui ó que é onde eu compro as roupas eu tenho poucas roupas que eu cheguei nessa cidade tem pouco tempo eu já aí ó espelho faça barba que é onde eu fico pelatinho pelatinho tomando banho pronto aqui já mostrei ele já né vamos pra lá pra garagem dá uma olhada na garagem lembrando que eu tô fazendo as saída do apartamento tô fazendo ainda as missões para liberar os carros como vai liberando eu vou comprando os carros do nossas escolhas vou mostrar agora também lá mostrar a nossa garagem essa garagem por enquanto tá humilde entendeu que alguém parou um carro aqui esse carro aqui não sei de quem é não bonito carro hein vamos lá nossa garagem nossa garagem aqui atrás não é longe não pois eu vou me mudar depois eu quero morar perto da aqui vamos entrar agora nossa garagem aqui chegamos é bem espaçosa cabe bastante carro esse carro aqui vocês sabem que ele é do gta 4 se sabe que eu apavoro nele lá né eu só vou ser sincero pra vocês eu não gostei muito do modo contra do gta 5 nunca tô tentando me acostumar mas não gostei muito não sinceramente tô tentando me acostumar muito diferente essa essa pesagem de essa pesagem que eu diga eu é o balanço das forças dos bonecos eu não achei que tá muito bom deu comprar roupa ali não achei que tá muito bom você atira muito a mira automática horrível cara nunca gostei de mira automática nunca nunca todos os jogos que eu joguei todos os jogos que eu joguei na minha vida foi sem mira automática até na época do play 1 quando tinha crescer o filtro que tinha aquela mira automática eu não usava entendeu não usava sempre gostei bora tia vai da frente vai da frente tia vou passar por cima nunca gostei entendeu comprar uma roupinha aqui agora gostou do carro você quer tirar foto a foto tira vai ser então comprar uma roupa que bacana o bonequinho conversando e o boneco tá com a mão não eu e outro boneco tá se coçando ali esse de azul o que tá com com a xadrez vamos para aqui um casaco aqui deixa eu ver não tem a não tem a coisa de menina por maluco não essa coisa roupa de mulher por bom se fosse camuflado eu queria um casaco igual que ele tá em baixo aparecendo ali ó que é parecido com o casaco do nico bellic gta4 tem roupa de mulher aqui ó senhora cadê vendedor chama vendedor aí aqui casaco de cobra cara aqui casaco de cobra tá de sacanagem meu casaco é melhor anotei jaqueta a gente que ele jaqueta a gente que é jaqueta na jaqueta essa aqui é jaqueta de mulher maluco jaqueta de abrigo por enquanto eu não tô camiseta e eu tô forte eu tô forte mané tô malhando o macaquinho não gostei desse macaquinho pô muito cheguei essas camisas ai cheguei aqui quero aparecer sou menina pô camisa rosa com um letrinho pô tá maluco cadê melhorzinha essa aqui ó mas já é minha já também já tá comprada ó essa aqui tomei a maneira pá ó estiloso caçador de alce ó nossa aqui é viado né não é isso aqui não fita urso urso ró pô gato selvagem ah para mano macaquinho macaquinho tem que tá maneiro mágico nossa que impressionante não filho nenhuma não camiseta vamos ver essa aqui tá maneiro ó tipo fazendeiro ó rapaz aqui ó aqui ó aí maneirinha xadrezinha tipo interior rapaz cheguei na cidade agora sou é tem as camisas maneiras aqui tem as camisas mais de origem porra essa aqui já tá essa aqui já tá meio pá né cheguei tô com frio quero quero dormir né gostei também não pessoal essa aqui tá maneiro essa aqui ó nossa tem roupa colorida pá caraca aqui roxo ainda é tá bloqueado ainda mano ah tá de palhaçada aqui ó do exército ó só que eu queria uma camisa do exército mesmo acho que eu vou assim musculoço musculo musculo liso aí ó pá né só que eu quero uma camisa mais roupa mais escura é essa camiseta aqui tá até maneiro mas vou colocar uma roupa mais bacana essa não blusas pô essa aqui tá maneiro só que ó o que estragou foi o amarelo mano o que estragou foi o amarelo na minha opinião camisa de pó camisa pó essa verde aqui achei maneiro camisa esportiva pó do bota fogo sai fora colete colete a prova de bala coletinho de meme de moça ah para irmão coletinho de moça aqui tem um um negocinho amarelo ali ó no umbigo ó ah para pelo amor de Deus olha lá colete não camisas sociais vamos ver agora ué tá aparecendo nada ah porque eu tô com a jaqueta por cima eu tô com a jaqueta por cima e não aparece teria que dar sei caraca neguinho agora agora eu tô blindão mané é isso aí isso aqui ó esse esse aqui agora sim pô como é que eu vou botar terror nas crianças usando colorido tá maluco como é que eu vou botar terror jeans vamos lá ah ah não ah não tá de sacanagem comigo não tá não sai tá de sacanagem isso aqui é roupa de mulher mané roupinha coladinha de onça ah não de onça não que aí ah de tigresa ah para 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 sai sai aqui cara caraca que jogo viado mané ah tá de sacanagem comigo mané sai sai daí sai daí pô roupa de macho tá maluco ah essa daqui é estilo gta4 já achei maneiro já ó já achei maneiro só que eu quero uma cor escura ó a preta acho que ficou bacana vamos ver as outras ah pô isso aqui é bermuda aonde mané onde isso aqui é bermuda tu acha que eu vou sair assim na rua de de ah ah não para irmão para essa aqui até que vai mané mas essa aqui é demais mané engraçado que essa aqui é de viagem é novecentos e cinquenta reais essas que são mais 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 ou menos nem falar que é de homem é mais ou menos elas são de graça cara tá de palhaçada esse jogo não tá não calça de carro eu quero calça de de caçada ó essa calça aqui ó não quer dizer essa calça tá meio gay mano tá não essa aqui já muito muito clara esportiva não calça esportiva não vamos logo no final logo calças de golpe como assim caraca ah meu irmão olha aí pô agora fiquei agora sim mané agora fiquei na dúvida quais das duas pô agora eu fiquei na dúvida cara caraca as duas são tão boas que essa aqui é sim acho que eu vou com essa aqui vou com essa aqui aí sapato sapato não luva não vende luva não óculos ó tem que ter um óculos né tem um óculos né óculos profissional boneco tem cara de maluco não sou parecido com esse boneco não não consegui fazer igual não pessoal mas tá tranquilo bora óculos óculos pô tá aparecendo escritor pô pô tem que ser óculos de laçador mano o cara tem que olhar o óculos e pô o cara é biônico pô óculos esportivo casual óculos de luxo ou é de luxo mas porque que isso é de luxo? isso aqui é meio refletido né não é isso aqui só tem uma coisa é difícil arrumar um óculos legal aqui pessoal é difícil arrumar um óculos legal aqui pessoal esse óculos aqui é um óculos escuro mano óculos aviador ah aviador esse óculos todo preto ah esse aqui tá maior só que eu quero todo preto mané aqui ó pô o mais preto que tem tá 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 bloqueado ainda mano é isso aqui tá maneiro mas tá bloqueado caraca tá bloqueado ó isso aqui isso aqui tô meio oiii oi amigas tudo bem? pô pelo amor de Deus mano ó é isso aqui tá meio é isso aqui tá meio e aí pessoal eu quero sair do armário mas não consigo pô fala sério mano óculos profissional os melhores estão bloqueados mano isso aqui pô esse aqui se fosse preto ficaria até maneiro pô ah vai esse aqui mesmo vem faltando luva não vende luva aqui não blusas boneque boneque ó então chapéu né mano gorro porra que ó o gorro caralho como é que tu vai assustar alguém com um gorro desse responde pra mim como é que tu vai aí vai perseguir o cara e aí ô João TBS 21 chega aí chega mais aqui aqui parece até cracudo eu já tapei aqui ó já tapei no delanial eu tá de palhaçado chega mais aqui chega mais não esse não chapéu tá parecendo turista pescador isso aqui é chapéu de pescador mano tá isso aqui já tem cara de militar né mano pô achei maneiro isso aqui também é maneiro e João beleza? e aí? beleza boina pra trás beleza tem dois só aí coloridão boina já tem JP ou João 21 não olha esse aqui chapéu de filtro oi? você é João 21 ou é o JP Alza? sacanagem não JP Alza chapéu de que pai não esse aqui não mano pô esse aqui tá com cara de mafioso não quer um carro pra você? que? quer que eu trouxe um carro pra você? mas tem que ser da rua não não precisa não cara eu tenho um carro já porra tá esbaraçado né meu carro só tem ele e aí João chega aí um fone desse aqui sabia? vai ficar maneiro isso alguém morreu fui eu Abner caraca esse aqui mesmo mané e aí João entra no carro aqui porra aí tá ótimo capacete caraca agora sim mané pô agora brincou mané cheguei cheguei agora brincou pessoal agora brincou aí bem assustador tá maneiro pô esse aqui tava maneiro aí eu consegui o que eu tenho? imagina só Skyrim no banco eu tenho 4 bilhão 4 bilhão 4 bilhão 579 milhões e uns caraca e na carteira na carteira eu tenho 11 milhões calma aí 112 milhões 273 mil cara eu tô com 90 no banco sim eu tô com 4 bilhão vambora não passei agora caraca ta acessórios aqui animal que eu filha da puta animal pra minha mãe aquela cachorra esse Beuzebu aí filha da puta Beuzebu da rpg Pô, cala a boca se é um animal FDP Pô, ganho o amarelo, o chapéu Meu caro Ué, não comprou o capacete Gostou aí, Abner? Maneiro, gostei Eu tô com três garagens Legal Pronto aí Eu tenho duas Pô, acho que não comprou o capacete não, calma aí Qual carro vai sair aí, qual carro? Qual aí? Ah, não sei, qual aí Calma aí, o bré me enrolou Ô, senhora É, pode ser Cadê, cadê o... os negócios, o boinete Vai carcar, filha da puta Filha da puta, vai ver o poço, que engraçado Bora, comer burros Chave de peixe Cadê o negócio, hein, cara Boinete Cadê, quer se juntar comigo aqui Capacete Ah Espero que você realmente get to enjoy this Chega mais, chega mais Eu vou, cheguei, cheguei Vou pegar meu carro blindado lá, cheguei, cheguei Capacete Vamos tomar dano aqui no bagulho Que bagulho vai ficar louco Então vocês não vão morrer Chega mais aí Ah, tá lá Depois eu tiro lá o meu acessório Bora, vambora Vamos dar um passe agora Ele tem outro mano aqui dentro do carro Comigo aqui Vamos passe Beleza Vou dar uma voltinha agora Então pessoal Saia mostrando a minha carreira no GTA Entendeu Mostrando a minha carreira no GTA E conforme eu vou aprendendo a jogar Eu tô aprendendo ainda Tem muitas missões Tem muitos modos Mas vou ser sincero pra vocês Até agora Eu achei maneiro os modos de Cooperação Estava faltando nos GTA 4 Ficou bom aqui Mas eu acho que o modo contra Não tá legal Não tá legal Isso tinha que melhorar Vou colocar um modo mais sério Entendeu Aqui o boneco Tem muitos defeitos Tá jogando aqui Por exemplo Eu tava jogando o modo contra Em vez do meu boneco aparecer Ele tava caindo Ele tava caindo Hackerzão Esse belo de buf Filha da puta aí Pô o carro desligou Não dá pra desligar Valeu cara Valeu pessoal Vamos ver no próximo vídeo Falou